Já reparou como a gente se apega em casais que a gente nem conhece? Pessoas que parecem que foram feitas umas pras outras, que se completam, que fazem a gente acreditar no amor. Tipo a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, a Fernanda Lima e o Rodrigo Wilbert, o Neil Patrick Harris e o David Burdka, o Leon e a Nilce, o Jay-Z e a Beyoncé, a Ludmilla e a Bruna. Enfim, tem muitos. Eu tenho os meus, você deve ter os seus. Inclusive, se você quiser colocar aqui nos comentários qual que é o seu casal favorito, fique à vontade. Só que tem um que marcou a internet, principalmente pelo seu término. O casal Clarice e Gregório. Eles pareciam perfeitos um pro outro, né? O que será que aconteceu? Primeiro, vamos conhecer quem é quem. Gregório Bighton, do Vivier, nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1986. Ele é ator, humorista, roteirista e escritor. Você conhece ele por conta do Porta dos Fundos, do Greg News, ou por ter batido boca com o Ciro Gomes naquela cena que parecia a Porta dos Fundos? Exatamente. Eu acho que tá escrito aí na tua mesa. Eu acho que tá escrito aí na tua mesa. Deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí pra dizer, fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, irmão. Tudo bem, volto a te dizer. Cadê a minha casa aqui? Cadê a tua mesa? O Gregório é muito... Mas o Gregório vai muito além disso. Como escritor, já escreveu ótimos livros de poesia, como Sonetos de Amor e Sacanagem, Caviar é uma Ova, Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, além do Put Some Farofa, que é uma compilação da sua coluna semanal na Folha de São Paulo, Esquetes e o meu livro oficial de ir no banheiro. Clarice Franco de Abreu Falcão nasceu no Recife em 23 de outubro de 1989. Ela é uma cantora, atriz, compositora, humorista, roteirista e diretora brasileira. Você deve conhecer ela por conta do Porta dos Fundos, da sua carreira musical, especialmente a fase do álbum Monomania de 2013. Como atriz, Clarice já fez ótimos trabalhos, como o existencialista Cool, Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, a série Eleita, onde ela vive uma influencer que vira governadora do seu estado por conta dos seus seguidores, apresenta o divertido LOL Se Rir Já Era e tá lançando novos singles agora em 2023 e Chorar na Boate já é a minha música preferida dela. Segundo Gregório, os dois se conheceram quando Clarice dançava jazz com sua irmã Bárbara e ele assistiu a uma apresentação. Os dois pareciam perfeitos um pro outro. Isso porque a dinâmica e personalidade de cada um tinha saída de um roteiro de algum filme ou série cult. O homem meigo e desajeitado tem uma personalidade branda e amável, mas luta contra seus próprios medos e inseguranças. Não é um cara padrão, mas tem um charme pelo seu cabelo desajeitado e seus gostos peculiares. Tem arte correndo nas veias, mas não é compreendido. Parece que sempre está em busca de um amor infalível, mas nunca o encontra e questiona se um dia encontrará. Até conhecer ela, uma menina também meiga, bonita, misteriosa e com um ar de excentricidade. Ela parece lidar com seus problemas de forma mais leve e parece que veio curá-los de todas as mazelas que a busca por um relacionamento proporciona. Ele gosta de poesia. Ela toca ukulele. Ele é obcecado pelas manias dela e já decorou todas. Ela adora o jeito como eles contam histórias. Juntos, de forma sincera e melancólica, encontram consolo e paz em seu amor nesse mundo complicado e caótico. Essa impressão que tínhamos do casal não é à toa, afinal, eles apareciam em vários projetos que retratavam uma relação como essa. Só que ao longo do tempo, isso deu uma confundida nas pessoas porque a gente tinha uma visão muito clara de que o casal Gregório e Clarice eram assim, desse jeitinho. Não era raro a gente ver um vídeo fofo e lindo dos dois por aí. Por exemplo, em uma das melhores ideias do Porta e roteiro da Clarice, a esquete Essa é pra Você, o casal interpreta ele mesmo. Só que no making of, a gente pode ver uma dinâmica de humor nos dois muito clara, feita especialmente para as câmeras gravando. A Clarice vai ganhar um dinheiro do YouTube de AdSense e eu quero dizer que eu também tô ganhando umas boladas aí por coisas que eu já fiz na vida. Nada pode ser sobre as outras pessoas ganhando um dinheiro, né? Você tem que mostrar o seu dinheiro que você ganhou. Olha só aqui, obrigado, organizações Globo, aqui, 5 centavos. Só que eu ganhei. Posso contar, amor? O que não? O que não? A Clarice já fez cocô no Mundial, no supermercado. Porra! Essa é a grande história? Não, e ela fez em dois segundos. Eu não tenho esse problema! Ela falou, caraca, precisa de muita opção, precisa de cocô. Deu dois segundos, são de laticínio, sei lá, ela entrou num negócio e saiu. Não tenho esse problema, não vejo essa complicação, precisa de ver e ler um livro. Ou nessa situação aqui. Vou pedir a Clarice em casa agora. Que bique de uma ideia. A gente agravou esse casamento pra valer hoje. Não, mas pra cá, mas pra cá. Mas pra isso que eu acho que não. Ok, roda tudo, ação. O que é isso, meu? Você quer casar comigo? É sério. É sério, amor. Sério, você quer casar comigo? Quê? Não, eu sou. Sério. E agora? Você quer casar? Não, para. Posso? E agora, o que é isso? Eu posso, eu estou aqui? Não, sério. Você quer casar comigo? Igual os teus, igual os teus. Você quer casar comigo? Não faz isso na frente das pessoas. Deixa, por que que houve? Já faz cinco anos, já. Olha, pera aí, minha pessoa. Quando eles apareceram juntos no portaria, eles fazem toda uma encenação aqui, uma briga aconteceu. Olá. Estamos agora no portaria... Qual o número agora? Sete. Não sei. Também. O que importa? E estamos nós, dois, casal, casal fazendo portaria, né? Não sei se vocês sabem, a gente trabalha junto e a gente é casal também. E, enfim, a grande vantagem é que, mesmo quando a gente está tendo uma briga, às vezes a gente tem gravado, que é dez minutos. Então, a gente tem que resolver. Então, não tem briga que dura mais de dez minutos. E dá pra gente ver a confusão do público nos comentários. Uma pessoa diz, agora eu assisto e fico imaginando que realmente eles não estavam sendo irônicos. E outra responde, não, pelo que eu achei, eles terminaram há cinco anos e esse vídeo é de sete anos atrás. Outra pessoa fala, gente, eles são tão bons que eu realmente fiquei na dúvida se estavam atuando ou não. Haha, adorei. Tem outro que diz assim, gente, doeu um pouco assistir esse vídeo porque foi tão real, porque já era o começo do fim e eles sabiam, talvez. E outra pessoa fala, eu acho que eles estavam atuando e sendo irônicos mesmo. Clarice e Gregório fizeram muitos trabalhos juntos e o seu relacionamento parecia ser a base pra construção de vários projetos. Várias esquetes do Porta dos Fundos tem os dois como casal, falando de coisas bem íntimas. A maioria gravada no próprio apartamento deles. Essa sinergia na tela fez com que a série O Fantástico Mundo de Gregório estreasse no Multishow em 2012. E aqui eu quero destacar um termo que me deixou muito intrigado. O gênero da série é reality show ficcional. Mas como que pode isso? Um reality show não é um programa sem roteiro, onde as coisas acontecem naturalmente, tentando chegar perto da verdade? Mas se tem ficção no nome, é ficção e pronto, né? Ou não. Ou não existe reality show e aquilo que a gente assiste, na verdade, é uma ficção sem roteiro? Eu sabia que não tava ficando louco, então resolvi pesquisar. No meio de vários resultados, eu achei um artigo científico chamado Reality Show, um paradoxo Nietzscheano. Escrito por Ilana Feldman, da Universidade Federal Fluminense. A linguagem é de artigo científico, então ela pode ser um pouco mais rebuscada, mas eu juro que tudo vai fazer sentido no final, tá? Ela diz o seguinte, aspecto falsificante e desrealizador, como sempre pleiteou nossa tradição metafísica, mas como uma condição necessária para que certa espécie de invenção possa operar como verdade. Sendo assim, a própria expressão reality show, através da sua formulação paradoxal, engendra explicitamente um mundo de pura aparência, em que a verdade, a parte reality da proposição é da ordem do suplemento, daquilo que se acrescenta ficcionalmente, como um adjetivo, a show. Então, um reality show ficcional não é nada mais nada menos que um reality show, ou seja, ficção. Em 2010, estreou no multishow a série Vendemos Cadeiras, onde o personagem do Gregório se apaixona pela personagem da Clarice, mas acaba não dando muito certo, porque a Diana é lésbica. O clipe de monomania da Clarice é estrelado por ela e pelo Gregório, simulando um casal excêntrico. Em algumas apresentações das músicas da Clarice, o Gregório entra no palco para replicar a esquete do Porta, e eles fazem uma piada sobre um casal excêntrico. Desculpa, gente. Eu estava ouvindo essa música na coxia. Eu queria saber, essa música, ela é pra mim, não? Isso, eu também. No teatro, os dois escreveram uma peça chamada Inbox, que fala sobre um casal excêntrico. Ou que, pelo menos, se comunica de forma excêntrica. E a gente logo pensou numa ideia que a gente tinha há um tempo, que era fazer um texto todo epistolar. Porque epistolar é por cartas, né? Um texto que fosse todo bolado a partir de cartas, a correspondência de pessoas, especificamente de um casal. Aí a gente começou a fazer essa pesquisa de buscar e-mails nossos, nossa caixa de entrada, caixa de entrada, e-mails que a gente tinha mandado, e-mails que a gente tinha recebido, pra pesquisar como é que se dá essa linguagem dos e-mails, e como é que se dá também a narrativa, uma narrativa contada por e-mails. A gente viu que dá pra contar. Assim, a internet se encantou por essas duas figuras divertidas, e eles viraram símbolo de relacionamento perfeito e amor saudável. Um raro caso de amor que inspirava as pessoas a se lançarem em busca de alguém que se encaixasse tão bem. No entanto, em novembro de 2014, após seis anos juntos, eles decidiram se separar. E aí a internet entrou em recesso sobre o amor. Isso somente alguns meses depois de gravarem seu último trabalho juntos, Desculpe o Transtorno, que fala sobre um... Vocês já pegaram a ideia, né? Quando a gente fez, o ex era atual. Ah, mas agora a gente tá trabalhando. E tá tudo ótimo, mas passou muito tempo também. Foram dois anos. E a gente terminou super bem, né? É... Foi meio assim, ah, bom, depois de seis anos... Ah, deu certo, né? É impossível você dizer que uma relação de seis anos não deu certo. Deu super certo, só que acabou, né? A trama segue um homem que possui dupla personalidade. Uma hora ele é Eduardo, um paulistano tímido e centrado. Outra hora ele é Duca, um carioca extrovertido e folgado. Sua vida amorosa se torna uma grande confusão quando, mesmo estando em um relacionamento estável com sua noiva Viviane, seu alter ego se apaixona por outra mulher, Bárbara. Gregório interpreta um homem que vive duas vidas. Quase como se uma fosse ficcional e a outra fosse de verdade. Uma em que ele vive e outra que ele gostaria de viver. Uma que é reality e a outra que é show. Quando o filme estreou, os dois não estavam mais juntos. E aí eu preciso dizer que é foda. Principalmente pra Clarice. Deixa eu explicar. O conceito de Manic Pixie Dream Girl, ou Garota dos Sonhos excêntrica em tradução livre, é um estereótipo de personagem feminina que surgiu no cinema, especialmente no gênero de comédia romântica. Esse tipo de personagem é retratado como uma jovem mulher que é única, peculiar, frequentemente descrita como, abre muitas aspas aí, louca, doidinha ou excêntrica. A Manic Pixie Dream Girl é geralmente retratada como um objeto de fascinação para o protagonista masculino. Ela é vista como uma solução para os seus problemas ou como alguém que irá transformar sua vida de forma mágica e inspiradora. Só que a Manic Pixie Dream Girl geralmente carece de profundidade e motivação própria. Em texto em seu Facebook, Clarice desabafa sobre ser associada ao Gregório em matérias na imprensa, mesmo após três anos do término do seu relacionamento. O texto é ótimo, eu vou deixar ele aqui nos comentários. Ela finaliza dizendo... Acho importantíssimo acabarmos com a representação da Manic Pixie Dream Girl no cinema. É um papel que muita atriz já teve que fazer, eu inclusive, e queremos mais do que isso. Criamos protagonistas complexas ou heroínas com sangue nos olhos ou uma mulher normal que vive uma vida normal pra gente assistir e pensar... Eita, olha eu. Mas acho igualmente importante acabarmos com a Manic Pixie Dream Girlização da vida real. O texto é de 2017 e hoje a representação feminina nos cinemas segue um rumo bem melhor. As pessoas são... Tem gente que é muito babaca, né? Porque tipo assim... Foi, já foi. Às vezes eu tô andando na rua gritando... Gregório! Eu não sou o Gregório. Eu não estou com o Gregório. E eu não tenho nada a ver com o Gregório nesse momento. Eu não sei por que você está gritando... Gregório! Mas é... No fundo eu acho que vocês têm personalidades muito amáveis. As pessoas gostam muito de vocês e não querem ver as duas pessoas juntas. Não, totalmente. Interpretar isso de uma forma, se livrar disso. Mas a quantidade de pessoas que comentam no trailer do filme, tipo... Ah, eu não superei a separação deles. É tipo... Já tô namorando. Ela já superou? Como é que você não superou ainda? É totalmente, cara. Aí é fogo. Como é que foi pra você aí ter uma relação exposta, né? Isso deve ser... Isso pra uma pessoa como você não é muito... Um preço muito alto, não? Foi. E a gente lidou com isso, assim... De um jeito um pouco... De um jeito pouco ortodoxo que foi. Bom, se a gente tá nessa situação, vamos fazer graça disso. E a gente fez um seriado, né? Porque a gente escreveu juntos, que era um fake reality show da gente mesmo, como casal. Então eu era a Clarice, ele era o Gregório. E nós éramos versões muito pioradas de nós mesmos. E aí a gente meio escancarou e falou... Bom, e aí meio as pessoas perdem o interesse. Ótima técnica. Foi uma técnica. Você expõe mais até do que pediram. Assim que o filme estreou, o Gregório também escreveu um texto sobre a Clarice na sua coluna na Folha de São Paulo. Na época, muita gente achou fofo e incrível que ele tenha feito isso, mas muita gente também achou bem creepy e um pouco obsessivo. Em entrevista pra divulgação do seu filme, o Gregório usa essa mesma analogia. Tá lançando esse filme, que a gente não tem filhos. Então é como se tivesse. Os filhos são um esquete que a gente fez, uma peça que a gente escreveu, e esse filme... Mas o que era real e o que não era? Será que o relacionamento inspirava a arte ou a arte inspirava o relacionamento? Os dois são artistas. São atores, escritores e humoristas. Em toda situação que uma gravação estava acontecendo, eles aproveitavam a sua dinâmica e química pra render momentos hilários, muitas vezes improvisando cenas. Sabe quem pode dizer o que era real ou não? Clarice e Gregório. As duas únicas pessoas no mundo que podem responder essa pergunta. A estratégia de criar uma versão paralela de Gregório e Clarice que a gente via nas esquetes, vídeos, séries e filmes, serviu pra tirar a atenção da vida pessoal dos dois. Mas a vida de verdade, sem roteiro, sem plot twist, sem vinheta do porta dos fundos no final. Mas essa estratégia também confundiu o público em entender esse reality show ficcional. As pessoas olhavam pra esses vídeos e pensavam... Nossa, como eles são engraçados e foram feitos um pro outro. O timing, a química, as piadas, eles são perfeitos. E esquecem que a maioria do que vimos de Gregório e Clarice era uma versão interpretada por Gregório e Clarice. O que a gente pode dizer com certeza é que os dois eram uma dupla fenomenal de atores, humoristas e escritores. Relacionamentos são muito mais complexos que esquetes de três minutos. Existem contradições, dilemas e crises que nem o mais astuto roteirista pode escrever. Por isso, quando o relacionamento acabou, o público ficou esperando o episódio que conta como isso aconteceu. O season finale. Mas não existe episódio. Nem vai existir. A vida real não é assim. Hoje, eles seguem suas vidas normalmente e se mostraram cada vez mais artistas incríveis. Gregório pelo porta dos fundos, mas principalmente pelo Greg News e o peso político e social que o programa tomou. Chegando a influenciar eleições presidenciais no Brasil. Mas principalmente a Clarice, que teve que superar toda essa história e ainda mostrar como ela é uma artista completa e talentosa no que faz. Nas inúmeras coisas que ela faz. Poxa, a mulher foi indicada ao Grammy Latino, por favor. Eu sou um grande fã da Clarice no humor, na dramaturgia e na música. E espero do fundo do coração que os dois estejam felizes e bem. Seis anos juntos e trabalhos incríveis realizados. Como parceiros de trabalho e artistas. A gente como público ganhou histórias maravilhosas pra acompanhar, pra rir e pra chorar. Como casal, eu não sei. Só os dois podem dizer. Mas se você tá procurando inspiração pro amor, eu digo que você pode se inspirar nos dois sim. Mas não nos vídeos e nas sketches. Mas sim na coragem de amar no meio de um furacão. Coragem de trabalhar juntos, de criar juntos. E no fim do dia, quando ninguém tá olhando, ainda ser um casal. É claro que ileso você não vai sair. Mas pelo menos você vai ter ótimas histórias pra contar e lembranças que só vocês dois terão. E essas lembranças não viraram música, não viraram sketch, nem tão no YouTube. Essas estão só na memória dos dois. Por isso, são as mais valiosas. Oi, eu sou o Lucas Reicher, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Pra mais vídeos legais, você me segue no Instagram, arroba aprofundodeias, e no TikTok, arroba aprofundo. Eu nem tô acreditando, mas a gente tá nos 6 mil inscritos. Na verdade, eu nem sei se essa é a contagem que vai tá quando esse vídeo for pro ar. Mas, poxa, eu tô muito feliz. Esse vídeo tá saindo mais ou menos quando o canal tem um mês e pouquinho, e a gente já conta com muitas visualizações, e os vídeos tão fazendo muito sucesso. Então, muito, muito, muito obrigado pra você que tá curtindo, pra você que me manda mensagem no Instagram, pra você que compartilha o vídeo, pra você que se inscreveu no canal. Isso, com certeza, faz todos os meus dias muito felizes. Eu tô tentando fazer um vídeo por semana, então se você quiser apoiar esse canal, inscreva-se, por favor. E logo, logo, eu vou abrir um Seja Membro aqui, e também vou abrir um Apoia-se com outros benefícios pra quem quiser ser membro do canal. E deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda, se você discorda, se você tem mais algum ponto pra adicionar. Enfim, fica à vontade. De novo, muito obrigado. Esse canal tá se tornando algo muito incrível na minha vida, e eu espero que ele dure muitos anos. E vocês que estão aqui no começo, espero que vocês vejam esse canal crescer junto comigo. É isso. Um beijo pra você que assistiu e muito obrigado. Até mais.